Atenção que eu já ver aqui Vai e toma, vai e toma só gostosa Vai e toma, vai e toma só gostosa Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Vai e toma, vai e toma só gostosa Vai e toma, vai e toma só gostosa Tô possuído agora Vai, toma, essa é nova Vai, toma Vai, toma, só gostosa Me bloquei, mamãe, os assassinos Me bloquei, também me bloquei Vai, toma Vai, toma, só gostosa